Raider Nation, we bleed silver and black, commitment to excellence, win baby win, Oakland Raiders, Raiders for life, this is what we do, Raider Nation, yeah! Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, estou com o Madden NFL 16 para a quarta semana da carreira do Jota Jr, quarterback do Oakland Raiders aqui na NFL, certo? Estamos aí com duas vitórias e uma derrota, estamos com uma série de duas vitórias seguidas, vamos enfrentar agora um time que está bem pior, que está 0-3 na temporada. Dando uma olhada aqui rapidinho então, na classificação, a classificação geral, o Seattle vai liderando por 3-0, mas ainda tem o Colts, o Steelers e... É não, só eles, só esses três times que estão 3-0, tá aí, o Pitbull Steelers aí na UFC Norte, 3-0, Bengals 2-1, né, Bengals aí. O Browse 1-2, e os Ravens também está 1-2, né, o Browse ali que é o time que nós vencemos, e o Ravens também é o time que nós vencemos aí nas últimas semanas. O Colts está 3-0, o Texans está 1-2, o Titans está 1-2, e o Java está 0-3 aí na UFC Norte, o Miami Dolphins está 2-1 na conferência, o New England Crackers está 2-1, New York Jets está 1-2, e os Bills está 0-3, olha os Bills, hein, eu falo Bills. Os Chiefs aí estão 2-1, o Oakland Waders, que somos nós, claro, né, estamos 2-1 também, perdemos na primeira semana, e depois vencemos os dois jogos seguintes. O San Diego Chargers está 2-1 também aqui na nossa conferência na UFC Oeste, e o Denver Broncos está 1-2, Denver Broncos que é o time que a gente vai enfrentar na próxima semana. Na UFC Norte, o Green Bay Packers está 2-1, Detroit Lions está 2-1 também, não mal, que tá disputado, né, 2-1, o Minnesota Vikings está 1-2, e o time que nós vamos enfrentar agora, o Chicago Bears está 0-3 aí na conferência, né, o Chicago Bears é o time que a gente vai enfrentar nessa semana. Na NFC Sul, o Atlanta Falcons está 2-1 também, o New Orleans Saints está 2-1, o Carolina Pinto está 2-1 também, olha o time do Camilton, e o Tampa Bay está 1-2, o Tampa Bay e o Bucanillo está 1-2, né. Na NFC Lash, o Austin Wright que está 2-1, o Cowboys também está 2-1, o Philadelphia Eagles está 2-1, e o New York Giants está 0-3. E a última conferência é o Seahawks com 3-0, o Cardinals com 1-2, o Lambs com 1-2, e o Fortnite também com 1-2, certo? Vamos lá. Bom, o próximo jogo é contra o Chicago Bears, que tá, é um dos poucos times que não ganhou ainda, tá 0-3, então é nossa obrigação vencer esse jogo, hein. É isso aí, jogando fora de casa, quarta semana da NFL, outubro rosa, né, que é em especial ao Câncer de Mamba, né, cara, achei esquecendo o Câncer de Mamba aí, que é uma campanha que a NFL adere, e todo mundo usando um adereço rosa ali, vamos lá enfrentar o Chicago, hein. Simbora, primeiro drive, agora no começo do jogo, depois do retorno, vamos lá, primeira para 10, conexão feita, conexão feita e quase o first down, quase que ele consegue fugir ali, 7 jardas na conexão, excelente, garoto, 1.000 jardas para ele. Terceira para 1, vocês sabem o que que vem, né, corrida com o Murray. Corrida com o Murray, que é o cara que, ó, confio. Bora, Murray. Meu Deus, cara, conta pro lado errado, Murray. Vamos lá, primeira para 10, vou passar a rota aqui, antes de estourar o tempo. Vamos embora. Vê? Bora, 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 bora quadradinho, ó, é ele, é ele, é ele, a Murray Cooper com o catch maravilhoso. Terceira para 3, poderia tentar uma corrida, mas eu vou tentar aqui, essa rota aqui cruzada, que sempre dá certo. Uh, conexão feita e depois veio o tackle ali, violento. Conexão first down, outro Raiders. Segunda para 11, partiu da Head Zone, Ainda para 11, play action, play action, errei, o passe, quase que eu fui interceptado. Quase, quase. Terceira para 11, depois de quase ser interceptado, vamos ver se a gente consegue essa rota aqui, que é bastante confiável, é só que eu confio, eu não preciso pedir mais pra proteção pra trabalhar aqui, ó, confiando um pouquinho, bora Murray. É Murray Cooper! Touchdown, Oakland Raiders com o Holmes! Eu achei que fosse a Murray Cooper, mas não é o Holmes. Touchdown, Oakland Raiders em Chicago! Touchdown com o Holmes também, que vai se tornando o meu alvo, que é bastante confiável, né? O Holmes aí que já tem algumas recepções muito boas na temporada. Holmes, baby! A defesa conseguiu parar o time de Chicago no empreituário, no drive, depois do retorno. Vamos chamar a tia jogada aqui, no triângulo, não! Meu Deus, cara, eu tenho que ficar muito mais risgado nessas jogadas. Vamos lá, de costas pro abismo, hein? De costas pro abismo, pertinho. Não pode ter safety, né? Tem que ter máxima proteção nisso aqui pra eu conseguir soltar a bola! Ai, 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 ai! Quase, quase, quase! Ai, meu coração! Vambora! Vou chamar o Cooper aqui. Acho que ele vai passar bem, hein? Bora, Cooper. Calma, 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 calma. Segura, segura. Vai, garoto! A Murray Cooper! Que maravilha de catch! Que recepção, garoto! Terceira pra cinco. Vou botar a galera pra correr aqui no quase um vertical aqui. É um vertical, não é verdade? Vou chamar aqui, ó. Play-out. Ih, o número tá aberto, tá aberto! Vai, bora, garoto! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! E escapou do tackle ali! Quase, 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 quase comete o crime. Funchdown e muito mais pro Gigi! Vamos trocar essa rota que eu tô vendo que não tem proteção lá atrás, ó. Ó. Eles trocaram, ó. Rapidinho, rapidinho! Cadê? Vai, garoto! Vamos embora! Isso! O Nekizão! Funchdown! Funchdown! Oclan Raiders! Tô aprendendo a trocar essas rotas assim no meio da jogada e tô dando certo. Primeira pra gol, red zone. Primeira pra gol. Vamos tentar a corrida aqui com o nosso fullback. Acho que é fullback aí, se não me engano. Não, não é fullback, não. Isso aí? Touchdown! Oclan Raiders! Touchdown corrido não é o fullback. Ele é o outro W.R. O A.B.C. É o outro W.R.I.B. Eu acho que ele é W.R.I.B. reserva, né? Pegou, meu. Terceira pra 12, eles conseguiram um full de gol aí e a gente tem que continuar pontuando. Os drives aqui estão bastante interessantes. Vamos ver quem é que vai abrir. Vamos dar a parada. Conectado ali! Que bola! Que bola no fundo de campo do JJ. Ele tá arriscando, garoto. Agora tá ousado. Que bola! Bom, a gente foi parado. Vamos ver se a gente consegue um full de gol aqui. Tá longe, né? Tá longe mais ou menos aqui. 47 jadas! Errou! Errou o full de gol! Primeira pra 10. Eles conseguiram mais um full de gol. 14 a 6. O jogo tá ficando perigoso. Terceiro tempo já. Terceiro, quarto. Vamos lá. Atenção, trabalha no pocket. Não, não, não! Solta a bola! Solta a bola, JJ. Terceira pra 7. Mais um full de gol dos caras. Estão chegando no placar. Terceira pra 7. Atenção, come no pocket. Play action. Escapei, escapei. Foi embora, foi embora, foi embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, garoto. Quebra esse tecno. Tem flag. Face mask, eu acho, hein? Tem flag e eu acho que é face mask. Quero ver de novo isso aí. Do jeito que o JJ caiu ali. Ah, não acredito. Não acredito nesse cara. Vamos embora. Terceira pra 8. Eles conseguiram virar com o touch ball. 15 a 4. Quarto. Interceptar. Interceptar. Não acredito. O cara pegou essa bola antes de bater no chão. Não acredito nisso. Mano, não vai ter um jogo que eu vou sair sem ficar aceitado, né? Impressionante. Conseguiram aí um fio de gol de 18 a 14. Agora é o momento clutch. Tem que mostrar que veio na liga, ó. Ó, ó. Uh, ele arriscou um passe no fundo com a Mari Cooper. Tem que mostrar. Quarta pra 5. Não vou devolver a bola. Quarta pra 5. Temos que arriscar. Vamos embora. Vou correr. Vou correr. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Felipe Melo. Corre, caiu. Quebrou o teco. Foi embora, garoto. Uh, se ele escapa desse teco, ele só para na endzone. Se ele escapa desse último teco, ele só ia parar na endzone, JJ. Ele não obedeceu. Ele deu o carrinho antes do primeiro teco. Ele quebrou, ó. Foi embora. Primeira pra 10. Depois de arriscar, ele é uma quarta descida pra 5. Segura. JJ. Trabalhando o pocket. Ó, soltou a bola. Ah! Tô mais atrás desse passe. Demorei muito pra soltar também. Vamos ver. Essa é aquela formação que vocês estão ligados, né? Vai ser no canto do campo essa bola, hein? Vai ser no canto. Aí. Cooper. Fez a volta. Cooper. Cooper. A Mari Cooper. Que catch maravilhoso do Amari Cooper. Conectado. Um catch de 27 jardas. Conexão com o Amari Cooper. Excelente, cara. Excelente. Olha o Amari Cooper, cara. Que homem é ele. Conexão com o Amari Cooper. Conexão com o Amari Cooper. Conexão aqui conseguindo primeiras descidas mesmo. Ó, que estranho cozinha o barro. Olha o Amari. Que que isso, rapaz? Eu não pensei que fosse dar ali com os pés. 10 jardas, quase. Primeira pra 10. Primeira pra 10. Pertinho da head zone. Temos que arriscar, hein? Temos que arriscar. Corrida. Agora sim com o fullback. Ele foi bom. Olha, um trator esse maluco, velho. Esse maluco é um trator. Que isso? Head zone. Terceira pra gol. Terceira pra gol. Vamos tentar a corrida com o Murray. Murray. Vamos lá. Traz isso. Isso tem que dar o prato. Nooooh. Esparado. Foi o parado, Murray. Tinha uma decisão a tomar. E tomei. Quarta pra gol. Não vai ser field goal. Vamos tentar a corrida. Field goal só. Deixar a gente um ponto atrás do placar. Vamos embora. Corrida, corrida, garoto. Vai embora. Vai embora. Touchdown, Oakland Raiders. Touchdown no momento clutch do JJ. Ele chamou a responsabilidade. Botou a bola debaixo dos braços e correu. Alegria nas pernas pra touchdown, Oakland Raiders. Bom, pelo visto a gente teria tempo de fazer um outro field goal. Temos aqui 30 segundos ainda pra correr o campo, não é mais? Olha só a corrida. Vamos gastar o relógio. Eles vão pedindo um timeout. Mas eu tomei aquela... Eu tomei, né cara? Tomei aquela ação, aquela atitude. E conseguimos virar o jogo. JJ. Vai acabar o tempo? Eles não tem mais timeout pra pedir, então vamos dar uma corrida com o Moe pra fazer o relógio queimar? Acabou o jogo, né? Moro aí. Não, não. Não, por que isso, cara? Só pro fogo aí, tudo vai perder. Tudo cai abaixo, né? Casa cai. Bom, deu mole, hein? Não precisa ler disso, não. Bom, é isso. Vitória aqui do Oakland Raiders de virada com um bom trabalho do JJ. Trabalhamos muito bem. No momento que a gente teve que descer, fazer a quarta descida, nós fizemos e conseguimos aí. Com ousadia e alegria virar o placar. 21 a 18 pra cima do Chicago Bears aí. Vai ter a vitória do Oakland Raiders. Outra coisa que eu comentei durante o vídeo, né galera? Eu tomei acostumando a mudar rotas durante a jogada, né? Isso tem dado alguns bons resultados, por exemplo. Às vezes eu boto corrida e eles colocam uma formação de defesa. Aí eu vejo que não tem proteção atrás, eu mudo a rota e acabo fazendo jogadas de recepção, né? Então, isso tem ajudado. Eu tô aprendendo ainda muito sobre o jogo, então. Isso tem feito bastante diferença na maioria das vezes, certo? Bom jogo então do Oakland Raiders. Sempre controlando o relógio, controlando ali as nossas descidas, os nossos drives. Sem precisar sequer pedir tempo, né? Eu tive bastante tempo no último quarto pra correr o campo inteiro pra fazer o touchdown. E foi o que nós fizemos, né? Apesar de ter sido uma quarta descida. Olha aí como estão as estatísticas principais da partida. Foi uma quarta descida, mas a gente conseguiu controlar, né? A gente começou o drive, acho que com 5, 6 minutos. Conseguimos chegar até o outro lado e fazer o touchdown. Olha aí. 54% de aproveitamento, 195 jardas, né? Um touchdown pro Jota Júnior. Vando JJ, quarterback pro Oakland Raiders. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas, ó. 265 jardas totais, né? 120 corridas e 145 passadas. Nada mal, né, cara? E o JJ também correu bastante, conseguiu um touchdown ali naquela quarta pra 5. Foi sensacional. Então é isso, galera. Já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer sempre aquela avaliação. Deixe o seu like aí pra apoiar a série de aqui, NFL 16, no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo do JJ. Na próxima semana, enfrentaremos o Denver Games, time do Peyton Manning, com especial, hein? Nos vemos no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!